Era um, era dois, era cem Não nem tem dia, nem sombra, nem sol Nem vento Que me dar agora Eu te peço e over pra cantar Que me dê a glória que tivesse a viola pra cantar Era um dia claro, quase meio Era um canto calado, sepondeio Violência, viola, violero Era um dia claro, quase meio Tinha um que jurou me quebrar Mas não lembro de dor nem receio Só sabia das sombras do mar Jogar a viola do mar Se pular, vamos buscar Se eu tomo a viola do porteiro Eu não sou o pará Eu não sou o pará Eu não sou o pará Era um, era dois, era assim Um dia era claro, quase meio Encerra meu cantar, já convém Tô metendo um novo banheiro Encerra o dia que saiba o meu Eu espero nunca ver o meu Esse disco é o certo que vem Um alvo que vem pra buscar Correndo no meio do mundo Eu deixo a viola de bola O meu tempo mudou O meu mundo dá pra cantar Quem agora tivesse a viola cantando? 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 E eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo